Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quem é que veio aqui morar comigo. Ele é o Marley. O Marley é um labrador de... Fica quietinho. Não, não, Marley. Marley, não, meu óculos. Sai daí, Marley. Fica quietinho. Então, voltando aqui. O Marley é um labrador. Ele tem 10 meses. Então, o Marley é um labrador. Ele tem 10 meses. E ele veio aqui morar comigo, né, Marley? Tá, sossegou um pouquinho agora, ó. Ele estava agitado, porque eu estava lá dentro e ele estava aqui fora. E eu vou aproveitar para falar um pouco para vocês sobre a espécie, tá bom? O labrador, ele tem origem no Canadá, onde ele era usado como cão farejador. Ele procurava água e ajudava também nas fazendas, na parte rural, lá no Canadá. É um cachorro popular aqui no Brasil, porque ele também ajuda cegos, por ser um ótimo cão de companhia. As qualidades do labrador é que, desde filhote, ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho, né, Marley? Ele é muito fofinho. Deixa eu encostar aqui. Ele é muito fofinho, desde filhote. Ai, filho, senta, mas fica quietinho. Para. E é um cachorro muito inteligente, portanto, ele é fácil de ser adestrado. É um cachorro que... Ele... O macho pesa entre... 36 a 45 quilos, tá? E... Como também é um... Um animal muito carente. Carente, brincalhão. Portanto, ele gosta de entrar dentro de casa. Ele se apega muito ao dono. Ele fica sempre querendo seguir o dono, fazer companhia, essas coisas. Que, mesmo ele tendo um ano, dois anos, três anos de idade, ele é um cachorro que sempre vai ser filhote. Portanto, sempre vai ter alguma coisa destruída no seu quintal ou dentro da sua casa. Porque ele quer sempre brincar. Ele fica aqui me trazendo a bolinha. Né, Marley? Você quer a bolinha? E... O que é mais? Não é um ótimo cão de guarda. Ele não é... O labrador, ele não serve pra cão de guarda por causa da sua carência. Mas como qualquer cachorro, ele vai proteger o território dele, vai proteger a casa onde ele mora. Não como um pastor alemão, pitbull, rottweiler. Mas ele vai sim proteger a casa que ele mora. Ele vai latir e tudo. E... É um cachorro que não é legal deixar ele sozinho. Por quê? Por causa da carência dele. Certo? Se você deixa um labrador sozinho, ele... Você faz o animal sofrer. Que é um cachorro que ele gosta de companhia. Ele gosta de ter alguém perto. Gosta de estar com as pessoas. Gosta de brincar. É um cachorro que precisa pelo menos de uma hora, no mínimo, de exercício diário. Por ser um animal muito agitado. Brincalhão. E... Ele gosta de entrar dentro de casa. Então, se você não gosta de cachorro dentro de casa, não tem um labrador. Porque se deixar ele só no quintal, ele também vai sofrer. Ele vai ficar triste. Ele vai se sentir... Abandonado. É um cachorro meio que temperamental. No sentido de... Se você for grosso com ele, brigar com ele... Ou gritar, fazer qualquer coisa assim com ele. Não só com ele, mas com qualquer outro animal. Ele vai ficar muito chateado. E vai acabar tendo uma má impressão de você. No sentido de ele não gostar mais de você. Não querer mais ficar perto de você. O... O defeito do labrador. Como ele é um cachorro que sempre vai ser criança. Se você deixar ele no quintal, ele provavelmente vai destruir alguma coisa. Se você deixar ele dentro da sua casa, ele também, provavelmente, vai destruir alguma coisa. Sem contar que se você não tem muito tempo... Ou... Pra ficar com ele, você vai acabar fazendo ele sofrer. Então, se você não tem tempo, não tenha um labrador. Tá? O que mais? Acho que seria isso. Ah, o labrador tem três cores. Ele tem a cor chocolate. Ele tem o preto. E ele tem o amarelinho. Que é o Marley. O Marley é o amarelinho. E... Acho que sobre o labrador seria isso, né, bebê? O Marley gosta de brincar com água. Ele gosta de brincar com a bolinha. Ele gosta de... Brincar... Ai, Marley, que tapete. O Marley... Ele gosta de brincar... Com tudo que ele acha. Tudo que ele acha no quintal, dentro da casa, que cabe na boca dele. Ele gosta de brincar. Ele é um animal muito sociável, né? É uma espécie muito sociável. Tanto com o ser humano, quanto com qualquer outro bicho. Tanto que aqui, ele não pega as aves. Ele não... Não pega nada. Ele não pega. As aves ele não pega nenhum. Todo lugar que a gente vai, ele faz amizade com outros cachorros. Então, é uma raça bem sociável mesmo. Você não precisa se preocupar. Tem que contar que ele aprende muito rápido. Se você deixar bem claro que você não quer que ele faça, ele não vai fazer. A não ser destruir as coisas. O que o Marley come? Tudo que cabe dentro da boca dele. Desde pedra, sapato, a poltrona. Mas a poltrona não cabe na boca do cachorro. Ah, mas onde você apoia o braço, cabe. Então, vamos refazer a pergunta. O que eu dou pro Marley comer? O Marley come ração, tá? Eu dou uma ração pra ele super prêmio. Três vezes por dia. 200 gramas, se eu não me engano, que dá 600 gramas de diária. Eu dou cenoura. E eu dou osso. Tem um açougue aqui perto, eu vou lá, eu pego osso de fêmur, sabe? De boi. Peço pra eles cortarem em três partes. Eu fervo esse osso. E dou pra ele, pra ele roer, pra ele brincar. Ah, mas quanto tempo dura esse osso? Dois dias no máximo. O que mais? É, dou biscoitinhos, aqueles que vendem pet. Isso quando ele merece também. Eu faço, assim, alguma coisinha e falo pra ele pedir. Tanto que o Marley aprendeu a dar pata pedindo as coisas pra comer. E aqueles ossinhos mais compridinhos, sabe? Eu não gosto muito de dar aqueles porque o jeito que ele é feito não é muito legal. Eu prefiro pegar o osso do açougue, que é mais natural. E nós vamos pro campinho também, pra você ver como ele se diverte correndo, 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 correndo. Porque é um cachorro que tem que gastar energia. Tá bom? Vamos lá? Chegamos aqui na praça. O... Tá quente. Mas tá num horário bom, que tá fresquinho. Não é aquele sol das duas, das três. E eu ia pedir uma coisa pra vocês, gente. O seguinte. Se você for ter um cachorro, tá? Procura saber o comportamento dele, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Porque se for pra você ter um cachorro e você não conseguir respeitar as características dele, o mínimo que ele precisa, é melhor você não ter. Igual no caso do labrador, que ele precisa de, no mínimo, uma hora diária de exercício. Mas você não gosta de caminhar. Você não gosta de sair de casa. Você não gosta de ir na praça. Mas ele precisa. Então não tenha, porque ele vai sofrer. Tá bom? Tenta, procure um cachorro que consiga ter o mesmo estilo de vida que o seu. Se você é mais sedentário, pegue, por exemplo, um budogue, aquele gordinho. Que ele é um cachorro mais tranquilo também. Ele não gosta muito de exercício físico. Certo? Sobre o valor do labrador, um labrador com pedigree, ele custa de R$ 1.200 a R$ 1.600, tá? Depende da cidade, do estado que você está. Sem pedigree, ele custa de R$ 400 a R$ 800. É um cachorro de porte grande, parece que não, mas o Marley, quando ele pula em mim, ele fica com a... Pera aí. Ele fica mais ou menos aqui, assim, quando ele pula em mim. Então é um cachorro de porte grande, tá? O pelo dele não é curto, mas também... Vem, Marley. Vamos lá no campo. Mas também não é longo. É um pelo médio. Quando o filhote, o pelo é mais fino. Quando ele cresce, fica um pouco mais grosso. E áspero, mais nas costas. O porquê é áspero nas costas, eu já não sei. O que mais? É um cachorro que bebe muita água. Ele não come muito. Bom, ele come muito. Por isso que você tem que controlar a alimentação dele certinho. Porque é um cachorro que gosta de comer. Se você colocar um quilo de ração na tigela dele, ele vai comer. Se você colocar dois quilos, ele vai comer. Por isso que tem muito labrador gordinho. Então é bom controlar a alimentação dele aí, pra ele não ficar um cachorro obeso. E vou mostrar a praça pra vocês agora, porque eu já falei demais. Como ele gosta de correr, eu solto ele no campo. Porque o campo é cercado. E não tem perigo dele fugir, correr essas coisas, escapar. O Marley não é um cachorro que foge. Mas se ele ver algum cachorro passando, ele vai querer brincar com o cachorro. Ah, tem uma coisinha ali que o Marley gosta, né Marley? Olha ali Marley. Olha só Marley, você vai ter que tomar banho Marley. Hoje é o dia da bagunça, né? Pelo jeito. Choveu? Tenho certeza que naquela poça ali ele vai pular e vai pular em mim. Mas vamos lá, já tô aqui mesmo. Então eu tranco. Vocês podem ver, é tudo cercado. Eu vou ter que ir lá do outro lado, porque o outro portão ali tá aberto. Então vamos soltar o Marley. Marley, né Marley? Marley. Marley. Senta. Você quer brincar? Me dá a sua pata. Então vamos brincar. Vai Marley. Eu trouxe uma bolinha pra ele brincar. Cadê a bolinha? Vai brincar. Marley, ó. E é isso, gente. Ih, primeiro capote. Agora vai. E é isso, gente. O cachorro tem que correr, tem que fazer exercício. Fala oi pra turma do canal. Fala oi pra turma do canal. Você cansou? Você já cansou? Eu não acredito. Não come areia. Marley. Come areia, não. Depois você fica com verme. Eu falei, gente. Tudo que cabe na boca dele, ele come. Marley, ó a bolinha. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu vou ficar por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, 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 tchau.